E aí galera, beleza? Meu nome é Walter Matos e hoje eu vou mostrar pra vocês um uso bem interessante do efeito Transforming no Illustrator. Essa imagem que você tá vendo foi criada praticamente usando somente esse efeito e é ela que nós vamos reproduzir aqui nesse tutorial. Se você tá assustado com a complexidade da ilustração, pode ficar tranquilo porque de ilustração mesmo ela tem só... nada. E eu não posso deixar de agradecer a designer Maria Graunland, que é a criadora do tutorial que originou esse aqui e me deu permissão pra fazer a tradução e gravar esse vídeo pra vocês. Tô deixando os links aí pro portfólio dela e pro tutorial original aí na descrição, beleza? Outra coisa que você encontra na descrição é o link pra download da template que nós vamos usar como base pra criar essa mandala. Então dá uma pausa aí e faz o download, beleza? O link é o primeiro da descrição. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é criar um arquivo novo. Pra isso eu vou utilizar o atalho Ctrl ou Command N, se você tiver no Mac, e eu vou intitular o arquivo de mandala. Pra as dimensões eu vou utilizar os valores 800x600 pixels e na opção Advanced me certifico de que o arquivo tá em RGB e 72ppi. Conferiu tudo? Então clico OK. Agora eu vou pegar a template que eu falei pra você salvar e simplesmente arrasto ela pra cá. Eu preciso alinhar essa imagem pelos centros horizontal e vertical clicando nesses botões aqui, e você já vai entender por que eu tô fazendo isso. Posso renomear a camada Layer 1 pra Template, já que a gente vai transformar ela de fato em uma template. Pra fazer isso eu dou dois cliques aqui do lado do nome e marco a opção Template. Mantenha habilitado esse Dim Images to 50% porque isso vai fazer com que essa camada seja bloqueada e fique com uma opacidade de 50% pra facilitar no nosso processo, beleza? Pode clicar em OK. Pronto, nossa base tá criada. Agora só falta a camada pra gente fazer a nossa mandala. Pra isso eu mantenho pressionado Alt ou Option no Mac e clico no botão Create New Layer. Pra quem não sabe, o Alt permite que eu nomeie essa camada direto, tá? Então eu vou escrever Mandala e clicar OK. E agora começa a brincadeira e você vai ver como é mole. Antes de começar eu vou dar um zoom de 150% usando o atalho Ctrl ou Cmd+. Não é o mais do teclado numérico não, tá? É aquele que fica em cima da letra P, um pouco pra direita, embaixo do F11, que tem o símbolo de igual junto dele, tá? Deu pra entender, né? E pra criar o círculo eu vou selecionar a ferramenta Ellipse. Vou clicar no preenchimento e elimino a cor nesse botão aqui. Seleciono agora o contorno e altero a cor pra vermelho. Eu tô usando vermelho apenas pra diferenciar da template, beleza? Pode ser qualquer cor. Como a ferramenta já tá selecionada, eu clico em qualquer lugar da tela e digito 87 nos dois campos, largura e altura. E clico OK. Alinho ele novamente pelos centros horizontal e vertical e olha só como ele alinhou certinho com a nossa template. E agora a gente vai fazer essa estrela central aqui. Pra isso, clica e segura o mouse na ferramenta Ellipse e arrasta até a ferramenta Start. Clico novamente em qualquer lugar da tela e uso os valores 133 pro raio 1, 63 pro raio 2 e 10 pro número de pontos. Mais uma vez eu vou alinhar tudo pelos centros horizontal e vertical e até aí beleza, né? Facinho. Só que agora é que vem o pulo do gato. Eu vou selecionar a seta preta e dar dois cliques na estrela pra entrar no modo de isolamento dela. Isso significa que qualquer ajuste que eu faço aqui não vai influenciar nenhum outro objeto, sacou? Agora eu vou pegar a seta branca com a letra A e deletar quase todos os pontos deixando apenas a ponta de cima da estrela. Pode deletar sem medo porque não vai apagar o círculo. Depois que terminar, pode sair do modo de isolamento voltando pra seta preta e dando dois cliques em qualquer lugar que não seja o próprio objeto. Agora a gente vai pegar a seta de conversão de pontos com o atalho Shift-C selecionar esse ponto aqui e arrastar com o Shift pressionado até alinhar com o handle da nossa template. Beleza? Agora eu seleciono a ferramenta linha e levo o mouse pro centro da tela até aparecer esse texto aqui. Se o texto não estiver aparecendo pra você aperta Ctrl-U ou vai em View, Smart Guides pra habilitar. Beleza? Então, com a guia habilitada eu clico e arrasto do centro da tela até o centro dessa ponta que a gente acabou de criar seleciono os dois com a seta preta a letra V e agrupo com Ctrl ou Comod G. Depois eu vou em Effect Distort and Transform Transform habilito Preview alinho pelo centro da base coloco o ângulo de rotação em 36 9 pro número de cópias e clico OK. Tá aí, quase pronto. Pra finalizar essa imagem a gente precisa converter essas 10 pontas em um objeto único. Na verdade, por enquanto essas 9 cópias que a gente criou fazem parte de um efeito que é o Transform e esse efeito fica acessível pra ser editado caso a gente queira aqui na aba Appearance ou Aparência, tá? Olha o nome do efeito aqui. Se você clicar ele vai abrir a janela de edição mas a gente não quer isso agora. Então a gente vai quebrar essa aparência mas antes a gente precisa eliminar essa linha do centro pois a gente não quer ela no objeto final. Então eu vou pegar a seta branca com atalho A clico na linha que a gente criou e elimino somente a cor do contorno dela, tá? Nota como todas as linhas somem. Elas continuam ali só que agora sem cor. Depois a gente volta pra seta preta atalho V e seleciona a ponta original dessa estrela e clica em Object Expand Appearance. O Illustrator transforma esse efeito que era só uma aparência em 10 objetos dentro de um grupo. E como é um grupo a gente precisa desagrupar tudo usando o atalho Ctrl Shift G só que pra garantir galera aperta Ctrl Shift G algumas vezes, tá? De preferência 30. Pode ser que algum objeto continue sendo considerado um grupo e aí você não vai conseguir juntar os pontos depois. E mesmo depois dessa chuva de Ctrl Shift G pode ser que a gente ainda não consiga juntar os pontos pra formar um objeto só. Se isso acontecer é porque tem algum ponto perdido por aí. E a gente vai caçar esses pontos aqui em Select Object Stray Points e deletar tudo o que ele encontrar, tá? Se não encontrar nada beleza fica por isso mesmo. Agora sim a gente vai juntar os pontos eu vou pegar a seta branca e selecionar esses dois pontos aqui. Aperto Ctrl Alt J e marco a opção Both pra garantir que esses dois pontos se alinhem entre si e clico OK. Depois disso aperto Ctrl J pra juntar de fato esses dois pontos em um só e beleza já garanti um dos pontos. Faço o mesmo procedimento pra todos os outros pontos Ctrl Alt J Enter Ctrl J e repito até fechar toda a nossa estrela. Vou dar uma aceleradinha aqui pra você não ficar esperando beleza? Pronto Agora pra fazer a última estrela o procedimento vai ser praticamente idêntico. Então vamos lá seleciono a estrela mais uma vez clico na tela e agora vou digitar os valores 185 122 e 10 alinho novamente pelos centros horizontal e vertical e mais uma vez eu vou entrar no modo de isolamento do objeto. Só que essa estrela tem uma pegadinha nota que esse ponto aqui eu tenho uma curva diferentemente da estrela central onde o ponto é reto. Então pra conseguir essa simetria eu não vou deixar a ponta inteira como a gente fez com a estrela do centro. Vou deixar somente essa metade aqui da ponta. Agora eu vou usar o Shift C novamente pra criar a curva alinhando aqui com a template. Agora eu seleciono esse objeto e copio com o Ctrl C dou um Ctrl F pra colar na frente dele mesmo e aperto a letra O do teclado pra ativar a ferramenta Reflect. Eu vou espelhar esse objeto clicando nesse ponto aqui e com o Shift apertado arrasto o mouse pra direita. Molezinha, né? Agora eu vou juntar esses dois pontos centrais usando aquele mesmo atalho que a gente acabou de usar. Ctrl Alt J Enter Ctrl J Como o resto do procedimento é idêntico ao anterior eu vou dar uma acelerada mais uma vez, beleza? Enquanto isso eu vou aproveitar pra esclarecer por que eu crio a estrela antes pra apagar quase todas as pontas e depois editar e copiar só uma delas. Bom, porque assim eu garanto uma simetria total, sacou? Se você desenhar direto em cima da template vai dar certo do mesmo jeito só que é pouco provável que as pontas sejam idênticas no final. E o mais difícil desse tutorial, galera é justamente criar esse objeto de base por isso que eu tô investindo esse tempo nele de forma bem didática. Você vai ver que a mandala em si é bem simples são só 5 efeitos aplicados dessa forma que a gente tá criando. Então é isso forma final criada agora a gente só precisa preparar as cores desses objetos. Agora chega de falar de template pode ocultar a camada porque a gente não vai mais usar ela vou selecionar o círculo confirmar se o contorno tá ativo e abrir a janela gradiente se essa opção não tiver visível pra você vai aqui em window gradiente, tá? Clico nessa área aqui e dou dois cliques no primeiro slider altero o modo desse slider pra RGB e digito os valores 61, 2, 1, 3, 9 e aperto enter. No campo location ou posição nesse caso vou digitar o valor 75. Passo o segundo slider pra RGB também e digito o valor 217 em todos os campos e aperto enter. Pra finalizar altero o tipo de gradiente pra radial e mudo o contorno pra 0,3 pontos. Agora eu seleciono a estrela central e copio as propriedades do círculo utilizando o atalho I e clicando no círculo abro o gradiente clico nessa área de degradê novamente e arrasto o primeiro slider pra posição 0. Altero as cores do primeiro slider pra 138, 3 e 30 seleciono o segundo slider e altero os valores pra 252, 14 e 57. Sem perder muito tempo vamos agora pra estrela final e copiamos mais uma vez as propriedades da anterior dou dois cliques no primeiro slider e digito os valores 251, 15 e 69 vou criar mais um slider clicando aqui no meio até aparecer esse maisinho aqui dou dois cliques nele e digito os valores 252, 17 e 49 altero a posição pra 50 pra ele ficar no meio certinho e agora seleciono o último slider e digito 217 em todos os campos e altero a posição dele pra 90. Tá aí nosso objeto tá 100% pronto agora por incrível que pareça vem a parte mais fácil que é criar a mandala se o seu computador não explodir até o final desse tutorial parabéns porque os efeitos que a gente vai usar exigem bastante então vamos lá seleciona todos os objetos com a seta preta e aperta ctrl alt b pra criar um blend agora a gente vai em object blend blend options altera o método pra specified steps e digita 100 pro número de objetos e clica ok só aí a gente já tem um efeito bem bacana vai ficar mais bacana ainda porque a gente vai aplicar o primeiro efeito com o transform o que a gente fez até aqui foi criar 100 cópias entre todos os objetos tá ou seja 100 cópias entre o círculo e a estrela central e 100 cópias entre a estrela central e a estrela externa agora a gente vai distorcer essa imagem em effect distort and transform pucker and bloat e colocamos o valor 60% ok lembrando galera que como a gente está usando efeito significa que tudo que a gente fizer afeta apenas a aparência do objeto então se eu apertar ctrl y pra visualizar somente as outlines eu vejo os nossos três objetos originais disfarçados aqui com a nova aparência deles tá voltamos em effect distort and transform zig zag e colocamos os valores 15 7 smooth e ok tá ficando bacana mas não termina ainda não effect mais uma vez distort and transform zig zag ele vai perguntar se você deseja aplicar um efeito de novo e você vai dizer que sim apply new effect e dessa vez vamos usar os valores 15 2 e smooth clico ok mais uma vez até aqui já deu pra você entender mais ou menos o que a gente pode conseguir com esse efeito transform a gente não só criou objeto base como tá aplicando todos os efeitos de distorção em cima desses objetos que a gente criou o resultado desses efeitos é bem previsível e quando a gente tá falando de criatividade isso pode ser muito bom então continuando e pra encerrar volta novamente em effect distort and transform pucker and bloat e digita 4% ok tá aí galera nossa imagem final agora é só experimentar com outras formas cores e explorar esses efeitos aí que a gente encontra dentro de transform ou distort and transform caso você queira apagar ou mesmo ocultar algum desses efeitos basta você vir aqui no botão appearance caso ele não esteja visível pra você vem aqui em window appearance ok então só pra exemplificar digamos que eu não queira mais o primeiro efeito que a gente criou que é o pucker and bloat basta eu vir aqui nesse olho e ocultar pra ver como fica o resultado que ficou bem bacana por sinal né aliás ficou bem bacana mesmo espero que você tenha gostado qualquer dúvida ou sugestão fica à vontade pra dividir aí nos comentários e todo o feedback é sempre muito bem vindo claro se você quiser ficar por dentro das novidades se inscreve no meu canal ou acompanha meu facebook twitter google plus ou pelo meu blog waltermatos.com onde você também vai encontrar meu portfólio e alguns artigos de design bem bacanas então é isso aí galera um abraço e até o próximo vídeo e aí